A polícia britânica deteve neste domingo o astro do rock da década de 70, Gary Glitter. Aos 68 anos, ele é suspeito de crimes sexuais em um processo que investiga centenas de casos de abuso por parte do ex-apresentador da BBC, Jimmy Savile. Glitter, que já cumpriu pena na Grã-Bretanha por download de pornografia infantil e no Vietnã por crimes sexuais contra crianças, é a primeira pessoa detida no escândalo. Desde que as acusações de que Sévio molestou meninas foram ao ar em um documentário no início do mês, a polícia identificou cerca de 300 possíveis vítimas em um período de quatro décadas. Sévio morreu em outubro do ano passado, aos 84 anos. Depois de morto, um dos rostos mais conhecidos da TV britânica pode ser considerado um dos maiores criminosos da história da Grã-Bretanha.